Ele esteve, desde que entrou, duas vezes com a psicóloga e nas duas vezes não fez meia hora. Portanto, é, olá, estou aqui. Entretanto, sobre o injetável, eu só estou a dizer porque hoje tive a informação de que está a tomar a medicação oral, mas não o injetável. Aliás, portanto, a medicação oral, que agora lhe está a ser agora, acontece o seguinte. Está aqui uma pessoa numa cela com oito pessoas, neste momento. Portanto, essas oito pessoas que estão ali, que são para outros crimes, não vão ter noção. Se ele falar com essas pessoas, como falou hoje comigo na visita, não vão reagir bem. Ele estava agressivo? Não é estar agressivo, está revoltado. Está revoltado. Está revoltado com tudo. Muito revoltado com tudo porque não reconhece nada do que fez. É o mais interessante que é isto. Continua e não percebo se há ali psicólogos. Se não há um relatório a dizer, ele reconhece o quê dentro de Deus que está aqui? O que é que ele reconhece que fez? Era importante se ele o reconhece ou não o reconhece. As perguntas que eu lhe fiz deram-me a entender, e não tenho dúvida alguma, que não está consciente, mas não está de todo, daquilo que aconteceu. Das consequências que isso vai ter na vida dele, como nunca esteve anteriormente. Simplesmente agora foi mediático e é conhecido. Maria, espero que oito pessoas sirva para uma alerta. O facto de ter sido mediático pode ser que se resolva agora. Sim, houve há dois anos atrás um médico que me disse, vá à televisão, porque eu já estava num estado de desespero, portanto eu já perdi três empregos, portanto eu neste momento estou desempregada, graças a estas situações. Eu sou mãe e somos muitos aqui, com certeza, e sou absolutamente solidária consigo. Maria, vem cá. O que é que acontece? Acontece que... Maria, olhe para mim. Agora está aqui, há muita gente que a está a ouvir. Eu sei. Há muita gente que a está a ouvir. Já me tinham dito para vir e eu quis proteger. E como quando me dizem para ir fazer queixa, porque as queixas sabem que no Código Penal tem que haver uma queixa-crime, ele tem que cometer um crime. Não vamos esperar que seja preciso isso. Eu acho que o sistema vai funcionar antes disso. Não é preciso um crime. É preciso um crime. Pelo Código Penal é preciso um crime. Esse crime tem que ter supostos. Mas se calhar para internar não vai ser preciso. Maria, para internar não vai ser preciso isso. Não pode pensar assim. Para internar, eu tenho internado. Eu tenho internado comandatos. Para manter, para manter. Depois dele ser agredido pelos agerentes, porque ele reage. Aliás, quando eu fui vê-lo a primeira vez, noticiaram que ele não estava ferido. Não, estava ferido. Eu não reconhecia a cor dos olhos dele sequer. A segunda vez estava ferido. Tentei levar um soro fisiológico para os olhos, mas não me deixaram. Eu compreendo. Tudo bem. E fazem-me fazer quilómetros para... Na altura não tinha uma roupa também. A Maria está muito cansada. Está muito cansada. Não é cansada. Não é cansada, sabe? É vazia. É... Não há palavras. Eu não tenho palavras. Estou esgotada. Há dias que eu penso que... Estou a sonhar, que é um pesadelo, que o meu filho não se tornou nisto, por falta de apoio. Porque se tivesse tido já apoio, se houvesse na lei da saúde mental e no código penal, alguma coisa que se pudesse encontrar, nem que fosse como um crime público. Porque há crime público. Ele já conduziu a condição perigosa, já teve um acidente enorme, partiu o carro todo, foi presente ao juiz, foi a julgamento, foi... O que é que precisam mais? Maria, eu vou-lhe pedir um favor. Eu vou continuar o programa. Vou pedir para a Maria ficar aqui connosco um bocadinho no estúdio. Temos cá o nosso doutor. É que eu não sei o que é que precisam mais. Que vai poder aconselhá-la, talvez, a encaminhar da melhor forma. Conhece os meandros e os meios e o que poderá ser feito. Infelizmente eu também já os conheço, mas... E poderá ajudar a dar-lhe sugestões do que fazer. E eu acredito que com mais ajudas, e desta vez, não podem perder a esperança, Maria. Está bem? Não perco nunca. Está bem? Agora, quero que fique aqui um bocadinho com o doutor. Eu costumo dizer. E quero pedir aqui um aplauso para esta mãe, que está mesmo a precisar do nosso carinho. Maria, força. Obrigada. 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 Obrigada.